Diminui a esperança de encontrar sobreviventes três dias após os deslizamentos de terras em Hiroshima, no Japão. 43 pessoas continuam desaparecidas e as condições meteorológicas não ajudam as equipas de socorro. O risco de aloimento de terras é elevado e está a limitar o trabalho dos cerca de 3 mil bombários, polícias, soldados e voluntários envolvidos nas operações. Os meios humanos são importantes, mas creio que seria mais rápido se utilizássemos maquinaria pesada. Na origem dos deslizamentos de terras estão as chuvas torrenciais que se abateram sobre o sudoeste do Japão. As autoridades confirmaram a morte de 42 pessoas. Milhares receberam ordem de evacuação.